Aqui a sombra parece que está distante dos objetos Então eu tenho que colocá-los um pouco mais para baixo, eu acredito Clique em Front e aperte Alt W Então olha só, se eu aproximar o Android ele está voando, ele não está no chão certinho É uma coisa milimétrica, mas eu posso modificar isso Eu clico em Select and Move Eu posso mover aqui pela setinha Só que existem outros caminhos para se mover também Por exemplo, eu tenho aqui o eixo X, Y e o Z O eixo X para um lado e para o outro O eixo Y é porque eu desenhei aqui em outro lugar Então o Y seria para cima e para baixo, mas não no Front No meu caso aqui vai ser o Z Então, particularmente para mim isso aqui é indiferente Eu mexo um pouquinho em cada um deles E aí eu vejo qual que vai mover para onde eu quero Esse aqui Então eu posso ir milimetricamente até que se encoste no chão Aí vai projetar a sombra direito Afasta o zoom A mesma coisa para a caixa A caixa até está no chão, mas parece que não está Sei lá, está esquisito Vou colocar um pouco mais para baixo Só para ver o que vai dar Alt W E renderize Bom Aparentemente parece que não mudou muita coisa Eu vou rotacionar um pouco a tela E vou renderizar de novo Ó, a sombra do Android Sai do Android mesmo Vamos ver a sombra da caixa E a sombra da caixa Aliás, a sombra dos dois parece que está voando Vamos achar quem é o responsável por esta bagunça aqui Aqui eu não estou gostando nada disso Selecione a luz geral E vem em Modify Abra Show Map Params E nós temos aqui o Bias Vamos colocar o Bias como o zero Renderize de novo Então o Bias é o safado Que é responsável pela trollagem da sombra Ponto Se o Bias aqui em Shadow Map Params Estiver por exemplo em 4 Olha a distância da sombra em relação ao objeto A sombra se desloca Por padrão o Bias vem em 1 Que também desloca a sombra Isso acontece mesmo Não podemos evitar Assim, de primeira Mas podemos vir aqui E colocar o Bias em 0 E aí ele vai sair mesmo Projetado a partir do objeto E aí ele fica certo Olha só Então encontramos aqui o que estávamos procurando No sample ranges Coloque 10 por exemplo Vamos ver como é que fica Fazer um teste Então o sample ranges É responsável por dar uma esfumaçada na sombra Coloquei 10 e esfumaçou Vou colocar 20 Vamos ver como é que fica Borra um pouco mais Borra um pouco mais Entenderam? Se colocar 30 Borra mais Legal? Então vocês também tem essa possibilidade de trabalhar com sample ranges Pode trabalhar com, pode trabalhar sem Para mim os dois dão um efeito bacana Tudo vai depender do efeito que vocês querem dar Para o sombreamento Então olha aí com Olha aí com o sample ranges Como é que ficou Estão vendo? Acertamos o Bias Habilitamos o sample ranges E aí Tudo ficou Belezinha Certo? Depois eu vou criar uma luz geral Pro plane Só para o plane Geral não né Luz por plane Vamos criar uma luz para o plane Para poder dar uma clareada nele Que não está tão claro assim E vamos aplicar o bitmap na caixa Pronto Então já entendemos o que o sample range faz Ele vai esfumaçando a sombra Então 0 de sample range 0 de esfumaçada Aquela sombra mais dura E vai aumentando os valores aí A sombra vai se esfumaçando E o Bias Aproxima a sombra do elemento Se aumentar o Bias A sombra vai se deslocando e vai embora Vamos clicar na caixa Vamos clicar na caixa Já está em table poly Vamos vir aqui em polygon Vou selecionar este polygon e vou dar um detect nele Vou chamar de frente caixa Pronto Agora eu aperto o M Procuro o próximo slot vazio E chamo de frente caixa E aqui eu vou carregar o bitmap correspondente ao logo Clique em bitmap Duas vezes E aí se sua máquina estiver igual a minha Ela vai pensar Por um tempo Aí nós achamos a pasta E o logo não está aqui O logo Deixa eu ver se está em downloads De repente eu salvei errado Não, não está em downloads Então Vamos salvar de novo o logo Então como eu falei para vocês Nós Temos que vir aqui na busca e colocar Logotipo Android Vai dar uma pensada Coisa e tal Ó Já logo o primeiro aqui Então Botão direito Salvar como Ele está em PNG Beleza Está ótimo assim Então Eu venho na minha pasta de trabalho Estudos Tutoriais que faço 3D Mascote Android E tenho aqui Android logotipo Vou deixar como Vou tirar esse front aqui Deixar só como Android logotipo E volto para o 3D Max Escolho a pasta do Android Agora está lá Aí eu clico em Go to parent E habilito Show standard map And viewport Clico duas vezes No correspondente ao slot dele No primeiro botão aqui em cima Em sample type Eu abro Minha máquina está muito lenta mesmo Eu abro e escolho A terceira opção Que é o quadrado Assim eu vejo como ele fica Aplicado a um quadrado Só que Eu selecionei só a frente Da caixa E não as laterais Então ele vai aplicar Só aqui na frente Aliás Parece que eu selecionei Um lado errado Eu clico fora Ah tá Já sei Desabilita o Polygon Pronto Agora clica na frente E aplica Tá lá o logo do Android Beleza? Caso precise fazer alguma modificação Vocês apertam um M Aqui E aí vocês podem mexer aqui No No time dele Então diminui No time Aqui no V Também diminui ou aumenta Vocês podem fazer até um pattern Tá Então Deixa eu no time E vocês vão percebendo o que é cada coisa Só que essa não é a ideia A ideia é deixar em um mesmo Um pra cá Um pra cá Porém eu queria diminuir um pouco isso O que eu posso fazer? Vamos explicar um conceito bacana aqui Eu vou vir aqui Vou abrir modifier list E vou clicar Duas vezes Em U Que ele vai cair em U VW map Aí eu dou um enter O meu VW map Já entrou em planar Clica em box Ó E já se adequou aqui Ao que eu queria Abro o sinal de más Clica em gizmo E seleciono a opção Select An uniform scale Aí vocês clicam no triângulo de dentro E diminuem o seu tamanho Só que Ele vai replicando Ele vai Fazendo vários Dele Porque A coisa vai Vai embora É assim que ele entende Ele entende que você quer Que isso se replique E não tem como se desvencilhar disso Existem algumas formas Entretanto É Eu conheço uma que me funciona bem Como é que eu resolvo isso? Eu venho na pasta de trabalho Eu abro o Android logo No Photoshop Aí a máquina pensa Pra caramba Ó lá Já tem outra imagem aberta Pronto Ele está em PNG Só que ele está com fundo Porque também tem PNG sem fundo Que é o caso desta imagem aqui O que eu faço? Eu vou apertar Alt e Ctrl C Que corresponde ao canvas Que corresponde As medidas Aqui eu vou aumentar isso Tá? 17 cm por exemplo Vou deixar em cm mesmo Vou colocar sei lá 50 Por 50 E dou ok Viram só alguém Mais espaço Aí eu vou criar um novo layer Vou puxar para baixo E vou pintar de branco Então eu vou escolher branco aqui No primeiro plano E vou clicar no balde E vou clicar no fundo Depois Eu vou selecionar Com o auxílio do Ctrl Esses dois layers E vou apertar Ctrl E Pronto Ele mesclou E eu aperto Ctrl S E salvei Posso fechar aqui E voltar pro 3D Max Perceberam? Olha o que aconteceu Ele já atualizou automaticamente Agora eu posso diminuir bastante Aqui tudo está longe Então eu tenho mais controle Sobre o meu bitmap Por exemplo Eu posso colocar mais pra baixo Selecionei X Select and Move Mais pra baixo Mais pra cima Entenderam? É o controle que vocês tem Referente às imagens Agora eu vou Clicar em VW Map Vou clicar fora Pronto Agora eu pego a lateral Habilito Polygon Clico do lado Vou dar um Detach Detach Vou chamar de lado Por exemplo Lado 1 Sei lá Lado 1 Ok E vou aplicar No lado 1 Vou rotacionar Eu vou apertar Os modificadores Vou apertar o U duas vezes E selecionar O VW Map Nosso tempo já estourou Vamos para a próxima aula Um abraço E até mais Ah não Olha eu comendo bola Cara Eu sono Não estourou não Tem mais dois minutos ainda Ah lesado Bom Em o VW Map Vocês clicam em Gizmo Clica em Select And Uniform Scale Ah Nada feito Nós temos que clicar em Select And Move Eu vou tirar aqui o VW Map Que ele está Está mais Eu tenho aqui Antes de mais nada Desabilitar o Polygon Aí Esse objeto Eu clico fora Clico aqui E esse objeto É uma coisa a parte Certo Aí sim Eu aplico o VW Map Aqui Box Acho que vai se adequar melhor Abro o Gizmo Aperto o R Para Select And Uniform Scale E eu posso brincar Com o Androidzinho Posicionando ele corretamente Ó Está vindo uma mais aqui Estão vendo? Se for o caso Eu posso ir no Photoshop E aumentar mais Pronto E agora galera É É só falar para vocês Fazerem igual do outro lado Estou ficando sem voz É falar para vocês Fazerem igual do outro lado Vocês podem fazer atrás Também Já aprenderam Então Como é que faz Select And Move Rotaciona Clica na Opa Tem que desabilitar Tem que clicar aqui Em VW Mapping De novo Clica fora Aí sim Então Clica aqui na geometria Dá um Detect Aliás Clica na geometria Vai em Polygon Dá um Detect Depois clica fora Enfim Eu acho que deu para pegar E até porque Nós já fizemos isso Em outros tutoriais Também Se lembram Agora eu vou criar Uma luz Uma lâmpada Para Uma Omni mesmo Para o chão Então eu vou chamar De luz chão E o tempo está acabando Vou clicar em Exclude E vou excluir tudo Menos o Plane 1 Que é o chão Entenderam? E aí é só levar para cima Através do painel Left E vai ficar com o chão Mais branquinho E é isso aí pessoal Vamos para mais um tutorial E assim nós vamos finalizar Logo logo Um abraço E até mais